O, 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 o Thiago Mendes, ele quer sacanagem Diz, jijei, Dj Tiago Mendes, solta essa porra, vai Vai Ticquato, vai Ticquato, vai Ticquato, vai Ticquato De Cwatão, de Cwatão, de Cwatão, de Cwatão, de Cwatão Bate na bunda e dá o que pro Vai de quatão, de quatão Ela monta, ela monta, ela monta Ela monta no colo do malvadão Ela vai de quatão, chacoalha na bunda e dando quebrão Ela vai de quarto, de quadrão Chacoalha na bunda e dano quebrou Ela vai de quarto, de quadrão Chacoalha na bunda e dano quebrou Ela vai de quarto, de quadrão Chacoalha na bunda e dano quebrou Diretamente Love Funk House É do J.A.G. Thiago Mendes Toda essa porra, vai O-T-T-T-T-T-A-G-G-T O-T-T-T-T-T-A-G-G-T Ele quer sacanagem É do J.A.G. Thiago Mendes Toda essa porra, vai Vai de quarto, de quadrão Chacoalha na bunda e dano quebrou Ela monta, ela monta, ela monta, ela monta, ela monta no colo do malvadão Ela vai de quarto, de quartão, chacoalha na bunda e dando quebrão Ela vai de quarto, de quartão, chacoalha na bunda e dando quebrou Ela vai de quarto, de quartão, chacoalha na bunda e dando quebrou Diretamente, love, funk, rap Ed, Ed, DJ Tiago, Ed, solta essa porra, vai Ed, DJ Tiago, Ed, DJ Tiago, Ed, solta essa porra, vai É na funk do momento, bota, bota pra bombar